Fala galera, beleza? Aqui tá falando do Troll, tô trazendo um vídeo pra vocês aqui, dificilmente eu trago vídeo, mas dessa vez eu curti essas duas partidas de Rainbow Six que eu joguei aqui. Uma foi em live e a outra eu gravei um vídeo depois. Só pra dar um breve resumo pra vocês de como vai se dar esse vídeo, o vídeo vai começar basicamente com eu jogando uma partida de solo, né, com bot, em que eu vou pegar o refém. Eu fiz isso só pra realmente testar o áudio do jogo com meu microfone pra ver se tava tudo bem, acabou que foi muito engraçado o que acabou acontecendo, a partida foi extremamente rápida. E depois dela, direto, vai as duas partidas, primeira partida que eu gravei sozinho e por última partida que eu gravei em live, que foi uma partida incrível, com uma reviravolta muito foda. Enfim, eu não vou dar spoiler, fica pro final do vídeo, assiste tudo aí que você vai curtir se você gosta de Rainbow Six. E eu faço live lá na twitch.tv barra ou eu, Aderlane TVE, tá aparecendo aí na tela, link na descrição se você gostar desse vídeo, você vai aparecer lá, vai ter live de Rainbow Six, Fórmula 1, tudo que é jogo que eu tô viciado no momento, eu jogo lá. E é isso, já tô falando muito aqui no começo, valeu, fica com o vídeo, falou. Ô, dá pra quebrar aqui, ó. Subir ali. Mano, certeza, o refém vai tá aqui, pode estar quanto comigo, eu vou quebrar, vai. Distrair o refém segurando. Nossa, véi! Mano, que cagada, véi! Bora, refém. Eu não vou nem... Do outro lado ali, né? Mantenha a segurança do refém enquanto os inimigos se aproximam. Acho que essa vai ser a extração de refém mais rápida de todos os tempos. Vai que tem um que ir pra ali, né? Só soltar? Mano, essa é a extração de refém mais rápida que eu já fiz na minha vida. Sinceramente, sinceramente não, né? Mas sinceramente. Ban canal, porque canal é um cu. Pior mapa do jogo, eu acho que é litoral. Sua missão é localizar e desativar uma bomba. Bora. Não, 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 não. Daquela dronada aqui se tem alguém malas Acho que não tem, mas tudo bem Os caras já avançou tudo Morreu Aí no corredor, o Ash O que? Não, tava bem no cantinho E aí O que? O que? U jego Que quer fazer graça no parceiro Os caras querem tudo ruxando ainda. Os caras de vibes. Valkyrie. Atrás do... Do armário. Valkyrie tava os caras de vibes lá no outro bonde. Ele deve ter voltado. Assumindo liderança. Ele não tomou uma bomba ali. Muito alto hoje os caras vei. Tenta plantar. Tenta plantar. Espera valkyrie. 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 Boa mano, boa! Jogou muito porra. Jogou muito. Quer dizer... Jogou normal, mas... Se você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a. Ai que pega, né? Acho que ele foi deixar e voa lá na sacada. Já colocou? Uma extra, acho que ele foi lá na sacada. Escuta o balístico a postos. Drone pronto. Refoldo carregadores! Vá até com a minha HE ali mesmo pra quebrar. O cara marcando ali. O cara marcando o janelão lá. Quebra todo o chão aí, por baixo. Tem cara na escada, mira. É que as três vão sair mesmo. Mira na escada. Não vou garantir. Vamos mudar. Erro sai em mim. Não é, por baixo. Tá fazendo barato. Você deve recuperar o desativador. Alguém sabe que esse cara vai voltar? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tem mira no corredor aí, BlackBitch. Tem uma mira aí. Tô ouvindo ela. Tá na ligação da escada pro bomb. Aqui no PIG2. Pô. O defuso tá lá em baixo. Tem um na janelão. Tem um no janelão que eu vi. Tem um no janelão que eu vi. E o mais tá lá em baixo. A direita na ligação aí. A bomba foi localizada, pros seguirem com desatimação. Se tiver com medo, drona o game pra atabar uns caras deles. Se tiver castor, ótimo. Não. Mas tá valendo, opa. Câmara da Valka aqui fora, cuidado. Câmara da Valka. 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 Rompem. PIN 3, por favor. Tô indo, tô indo. Câmara da Valka. Pronto. Tô indo, tô indo. Beleza, vai entrar no bomba, hein? Nossa, me levanta aqui Cadê a Cauê? Capitão Último inimigo sobrevivente Tá no outro bomba, Capitão No outro bomba Mano, tu tem 48 segundos, drona ele Não, segura, segura, drona ele primeiro, tu tem tempo ainda Tá com smoke, tá com smoke Ele tá perto, boa, nice Quando for assim, drona pra saber onde o cara tá Vai na sorte, é complicado, velho Cá aqui, mocado no bomba Como é que eu gosto de um pixelzinho mais... Um pouquinho mais aberto Aqui, opa Aqui, aí Não, não ficou Não, não ficou Não, não Poxa Acho que tem muito espaço Tem cinco Agora não dá Agora não dá Vou jogar C4, pode pingar pra mim de novo Nice Tem câmera lá fora pra janelão? Tá, janelão Ó, aqui guitarra, guitarra Beleza, beleza Bem no pingue 1 Carregando Tá caída, fica aí Tá caída, manito Caída AK, manito AK, pingue 2 Nômade Tem 2 morto, manito Nômade Nômade AK, manito Guitarra Pingue 2 Pingue 2 É Só botão Só tá câmara manito Graças Tem câmera aqui em algum lugar velho É azul, sofá redondo. Ah não, é a Valkyrie que tá sofá redondo. Onde, onde, onde? Ah, não, onde não. Só tem que vergonha de mim. Tem câmera no bomb em algum lugar aqui. Achei. Que barra, é Slagos. Só a Nomad. Tava lá também. É, só a Nomad tava lá. É, tá aqui no ping 2. Tá correndo. Tá com as Smokes hoje. Tentei, tentei. Muito calor. Metade da vida, metade da vida, metade da vida. 15 segundos. Ali. Boa. Fui garoto ali na... Na Zizmoke. Era pra eu ter acertado... Na verdade, era pra eu ter acertado o HS nela. Vou tentar fazer esse pick aqui, que eu acho que não vai dar certo, mas... Já fiz a minha... Restam 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar pra combater. Bora ver. Câmera em posição. Câmera ativada e a postos. Preparar. Vou acontecer. Uh! Guarda, 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 guarda. A posição foi comprometida. Peguei. Carregando o novo carregador. Tá em cima. Se tivesse um dock era bom, hein. Consegui pegar o carinha daqui. Eu fiz... Vai em cima na... na fórbula. Pois eu confundo isso aqui como... Um cara, velho. Que agonia. Isso aqui parece um cara, mano. Isso aqui não devia ter, velho. É com a C4. Você pode transpassar? Preparação! Não, não, não. Segura... Segura a C4. C4 é pra fim de round, mano. C4 é pra fim de round, mano. É que se pode conseguir matar 3. Tem aí. Tem aí. Não, mas só segurar o round. E se errar a gente perde uma C4. Nice. Tem alguém pra cá nas balas, eu acho. Esse é a C4. Acorda. Vou tentar pegar. Caiu no lésio. Entrou no bombo. Entrou no bombo. Tá, segura, segura. Calma. Nice, acho que tá aqui. Ai, pussi. Perdão. Ai, passou por mim. Já tá aqui. Onde? Passou por mim, nem me veio. Ele tá plantando, ele tá plantando. Como é que ele vai? Todos os inimigos foram eliminados. Xixi, valeu. Xixi, valeu. Xixi, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, galera. Veio. Valeu, valeu. Valeu. Vem. Valeu. Vai. Valeu. Eu não vi o que ele fez, mas de qualquer forma não atrapalha o resto do time, mano. É... é ranqueada, não é casual, não. Escâner inimigo se aproximando. Iniciar relógio. Você foi descoberto. Já pode parar de se preocupar com as granadas. Aí o cara atrapalha o escritor desse jeito, é complicado. Em garagem já. É, rush tudo. Tem uma menos aí, é complicado. Em garagem caí. Caí de... Aliados aliados. Meu Deus, o cara toma dano e não olha... Da onde veio. Fale na missão. Aliados neutralizados. Difícil jogar com o cara assim. Fica putinho e mata. Manito, não se matem, manito. Reforçam, mano, reforçam. Rush, rush, rush. Retrocar uma tomada. Verde. Relaxar! Não tem cara, Manito. Não tem cara. Não tem cara, Manito. Defuse ele. Não tem cara, Manito. Manito. Tem cara, Manito. Tem cara. Tô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Meu Deus, véi. Meu Deus. Meu Deus, como que essa granada não matou esse cara? É impossível isso, véi. Não. Cai de garagem. Cai de garagem. Você derrubou o desativador. Meu Deus, véi. Cai de garagem. Tem Jager embaixo. Jager a barro. É... Cai de ping 5. Posicionando a carga do Trace. O desativador está seguro agora. Esquerda, Iban. Esquerda, Iban. Esquerda, Iban. Esquerda e bana, aí. Escada caveira e bana. Tem o Yager ainda. Planta, manito. Planta. Cuidado, escada. Escada e bana. Meu Deus, velho. Mano, espera que defuse. Espera que defuse, manito. Porra, é surdo, velho. Vá até a localização da bomba e desative-a. Você derrubou o desativador. O desativador foi protegido novamente. Passaria o cooperante. Drogue a postos. Estar manito. Drogue. Hora de estourar um antigo do nó. Apoio, não. Apoio, não. Apoio, não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tranquilo, mano, não den cara É, está um aliado Tranquilo, mano, não den cara, não den cara Espera que derrubem Boa, mano Para estourar, e aí, tem mais Maverick, aqui, mano, Maverick Ok, mano, ok Pegar o defuse com o fuse que vai ficar Pegar o defuse, fuse Ah, Eric, entra por aqui, manito Pegar o defuse, fuse O desativador foi recuperado E aí, valeu Tô indo, manito, tô indo Calma, Termite Vamos abrir um rombo no reforço Passarei cobrou Vai Bomba de classe preparada Nice, mano Vou dronar, manito Vou dronar Bomba de classe preparada Nada a escada Nada a escada Tá Quarto Valc Repondo carregador Guarda Mas não andou em cara Cuidado, o vento está morto O desativador não está mais sob sua guarda O desativador está seguro agora. Nossa, essa jogada foi muito boa. Quarto, quarto. Nice, mano. Nossa, aquela kill. Nossa, foi linda. Espero que não tenha spawn. Bom pica. Vamos para o vantagem. Vamos para o vantagem do inimigo. Vamos para o inimigo. Puta o inimigo. Meu inimigo é o inimigo. мех! O inimigo é o inimigo! A inferno, a inferno! Willi, não tem um inimigo! Não, não, não! Inivisor, manito! Vamos! Thermite! Romper, Thermite! Reposta! Guarda! Guarda, mano! Garagem! Garagem acima! Droga! Podia pegar essa aqui também. Garagem! Garagem! Pulse! 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 Valeu, mano! Pulse! Escada Caveira! Pulse! Entra pra plantar, velho! Pô, tá demorando muito pra plantar, Pulse! Escada Caveira! Escada Caveira! Escada! 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 Pulse! Ping 4! Defuse! Tem que pegar defuse! Se tu avançar a escada Caveira, tu pega! Descendo a escada Caveira! Descendo a escada Caveira! Escada Caveira! Ping 4! Entra, manito! Entra! Entra no bomb! Entra no bomb! Confia! Confia! Ping, manito! Ping 4! Ping 4! Desceu! Desceu! Abarro! Abarro! Isso! 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 Pegue planta! Pegue planta! Pegue planta! 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 Marca a garage! 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 Cuidado garage, manito! O poder do ativador está ativo! Protejam-o a todo custo! Eu olho a escada Caveira! Eu olho a escada! Não! 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 Garagem! Garagem! Manito! Vira a garage! Ping aqui, ó! Só marca, velho! Só marca sem chamar atenção! Nesse jogo tudo dá para ouvir, mano! E fica calmo! Ele está aqui na garagem ainda! Fica parado! Fica parado! Fica parado! Ele está na garagem! Ele vai rushar! Tranquilo! Manito! Calma! Quando ele entrar eu te falo! Segura! Segura! Vai defusar! Vai defusar! Bom! Coisa! Bem suscetida! Dizendo uma arma pressionada! Toma aquele chat! Vou reforçar aqui! Não! 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 Viu! Viu! Não! 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 Calma, manito! Calma! Ok! Não é para reforçar lá então! beleza ainda não recarregou essa arma duas vezes que eu já fiz isso e agora foi o rádio acionado acertei e peguei o brome azul 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 dorna azul hiena E aí 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 e tem a cama nito aqui manito aqui ping ping Ash dois azul dois azul e é da cara tranquilo aqui droga Mas dá pra marcar bem esse aqui. Tem fios em cima. Eu tô com um pico de ansiedade muito forte. Quase que eu fudei o rolê. O principal. Aqui, 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 aqui o último. Só mais 15 segundos. Falta 6. Falta 5 segundos. Bomba localizada pelos inimigos. Proteja. Direita, tá plantando, tá plantando, mano. Tchau. 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 Tchau, tchau.